Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, como é que tá todo mundo, todo mundo bem? Com certeza vocês estão esperando aí a novelinha da tarde, né, que é com a vovó Naí. Eu costumo colocar meus vídeos sempre cedo, que é o meu sozinha, né, contando alguma coisa da minha vida, uma história, sei lá, mostrando algo. Mas eu venho falar hoje da minha mãe. Hoje eu acordei muito cedo, às quatro da manhã, né, pra usar aquela estratégia, levar minha mãe pra Itabuna, que ela tinha mais um exame pra fazer. Então, por que que eu não tô fazendo o vídeo com a dona Naí? Devido ao cansaço, né, Chegou estressada, chegou nervosa, chegou mal-humorada. Eu sempre falo que quando minha mãe viaja, ela chega desse jeito. E ela fica assim, meia que, sei lá, ela fica inquieta, digamos, ela fica inquieta, né, então ela tá com humor terrível. Pessoal, eu prometi pra vocês que quando a gente buscasse todos os resultados do exame, fizesse tudo com minha mãe, eu virei aqui e ia falar pra vocês a real história do que tá acontecendo, né. Só que, falta um único detalhe. É o último exame, é o último exame que ela vai fazer dia 5, vai realizar dia 5, e eu quero falar pra vocês. Eu quero sentar aqui, quero fazer um vídeo, quero fazer meus comentários, quero falar a real situação que a vovó Naí está passando, né. Pessoal, se você tem um paciente em casa, qual o Zayme, seja lá o problema que for, cuida, cuida, não deixe pra amanhã, pra o arrependimento não chegar tarde. Depois que morre, não adianta debruçar em cima do caixão, que não vai trazer de volta. Depois que morre, não adianta dizer que a ama, ou que ama a pessoa, seja homem ou mulher. Depois que morre, não adianta levar flores. Dê flores em vida, dê presentes em vida, abraço em vida, beijo em vida, diga que ama em vida. Depois que morre, acaba. Então, eu quero dizer pra vocês que eu irei sim compartilhar com cada um de vocês a real história, a verdadeira história da vovó Naí. Tá certo? Mas pra que eu possa comentar com vocês, eu vou depender desse único exame que está faltando. Então, é isso, né? Tá a correria, tá. É grande, é. Hoje foi cansativo? Foi. Hoje foi um daqueles dias que eu acordei 4 horas da manhã, fui pra Itabuna, levando aí 3 cachorros pra clínica, minha mãe na clínica, a menina que me ajuda aqui também na clínica, foi fazer alguns exames. Então, assim, foi um dia preenchido. Foi um dia ocorrido. Mas, compensador. É compensador. Quando você chega ao final do dia, que você toma aquele banho, que você clama por Deus, que você explica a sua situação pra Deus, né? Que você pede a Ele com fé, que você agradece a Ele com fé. Você é renovada. As tuas forças são renovadas. Não adianta. Tá certo, pessoal? Então, é assim. Tudo que acontecer com a vovó Nair, eu quero que vocês saibam por mim. Por que por mim? Porque eu fui quem deu o chute inicial pra que a vovó Nair aparecesse nas telinhas de vocês. Eu comecei a fazer vídeo com a vovó Nair. Eu cuido da vovó Nair. Eu deixei a minha vida de quase 16 anos pra vir cuidar dela. Então, nada mais do que justo eu chegar aqui e ser sincero com vocês, falar o que tá acontecendo. Por quê? Porque vocês dão credibilidade à minha pessoa, vocês dão credibilidade aos meus vídeos, vocês dão credibilidade pra vovó Nair. Vocês nos acompanham, comentam, curtem. Existem alguns comentários ofensivos? Claro que existe. Mas e se a gente vai tirando de letra os inúmeros de carinho que nós recebemos? Vai cobrindo esses ruins. Pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Um bocado cansada, mas um tanto compensador. Olha pra mim ali, por favor. Pega a colherzinha aí embaixo. Tô falando com a Yara aqui, pessoal, porque... Que horas são agora? Pra vocês saberem o horário que eu tô fazendo o vídeo. Falta 15 pras 6. Falta 15 pras 6. Então, nós... Eu já tô com um cuscuzinho ali, né? Nós vamos... Já fiz um cafezinho. Eu quero jantar mais cedo, eu quero cuidar da minha mãe mais cedo, pra que eu possa tomar meu banho mais cedo, pra que eu possa repousar mais cedo. Cheguei de Itabuna. Quando as pessoas chegam de viagem, procura fazer logo o quê? Tomar um banho, né? E renovar as forças e tal. Eu não consigo fazer. Por quê? Porque quando eu chego, já é fazendo as coisas. Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Quando você vê a hora passou, e já tá no horário mesmo de você tomar banho, pra você ir pra cama descansar. Tá certo? Eu não sei se eu ainda vou ter mais algumas tarefas hoje, à noite, pela frente, né? porque não sei se algum de vocês aqui assistiram a minha live, tem um senhor aqui na nossa cidade que ele está sumido desde ontem. Tem 24 horas, já faz mais de 24 horas. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. E ele está sumido. Então, tá aqui na nossa cidade, tem corpo de bombeiro, tem vários drones por aí afora, pediram reforço, a polícia militar, o pessoal da cidade, os motoqueiros, os indígenas, tá todo mundo em massa a procura desse senhor, é um senhor querido na nossa cidade, é um senhor de família, é um senhor respeitador o filho é a minha, é muito meu amigo então assim eu não sei se mais tarde alguém vai precisar de mim dizer, Adriana, tem um grupo em tal estrada assim, leva lá um café, leva lá uns pães, leva lá um biscoito, ou leva uma água gelada lá pro pessoal de alguma forma eu quero ajudar não sei como, né gente, de alguma forma eu quero ser útil então assim, eu não sei se o meu dia tá afindando agora ou se daqui um pouco eu vou fazer mais alguma coisa, né, se precisar de mim, eu vou estar à disposição das pessoas, quero fazer alguma coisa assim pra ajudar tem vários grupos, em vários lugares gente, tá assim, a cidade tá uma tristeza desde ontem, sabe então eu gosto de ser útil às pessoas, eu gosto de fazer as coisas eu gosto de fazer o bem, né Deus me fez assim, eu sou essa pessoa aqui não tem mimimi aqui não tem blá 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 aqui não tem hipocrisia isso é meu, isso é da minha pessoa isso é da Adriana Salles tá certo? então é isso então pessoal eu só fiz esse vídeo hoje pra que vocês não fiquem preocupados tá certo? tá tudo bem com a vovó daí por que Adriana então você não mostrou a vovó daí? porque ela mudou o humor foi uma mudança e a Yara tá aqui a Yara vir na hora começou bem com a Yara na hora de Yara tirar ela do carro pedir pra ela descer por um lado do carro da mão ela começa a xingar a minha mãe não aceita ajuda de jeito nenhum é complicado é muito complicado e daí já começou a bater boca com a Yara e já começou a xingar porque a Yara como a Yara foi pra Itabuna hoje que ela tinha que fazer uns exames também quando chegou na porta da casa dela eu peguei e falei se dava pra ela me ajudar eu cuidar dos meus bichos que não era pra fazer nada mas a Yara ainda conseguiu fazer a minha mãe tomar banho trocou a cama dela vai ali levar um cafezinho pra ela nós vamos tomar café juntas também eu e a Yara e depois eu levo ela na casa dela ela dormiu aqui ontem de ontem pra hoje pra me ajudar hoje cedo com Dona Naí mas graças a Deus foi tudo tranquilo tudo na paz tudo de boa por isso que eu estou fazendo o vídeo pra vocês pra vocês não ficarem preocupados tá certo? amanhã tem a novelinha com Dona Naí pela manhã tem vídeo com a Adriana com certeza vai botar aqueles vídeos sim com a Adriana e vai ter a novelinha aí com a vovó Naí pra vocês espancando colocando pegado mesmo na Adriana é o que ela sabe fazer minha mãe gente pessoal esses últimos dois vídeos que eu vi da minha mãe eu sendo prefeita e sendo governadora eu coloco esses vídeos aqui pra me assistir eu dou risada demais gente eu não consigo eu dou risada demais meu Deus do céu o que que minha mãe é assim e ela é isso aí viu gente ela é desse jeito ela é fora do normal pessoal e ela tem um raciocínio pra resposta que é olha sem palavra então é isso gente um beijo grande e carinhoso fique com Deus fique na santa paz do Senhor Jesus que Jesus renove aí nossas forças tá bom dê uma ótima noite de segunda-feira uma semana abençoada pra todos vocês e amanhã eu volto com a vovó Naí e com a Adriana mentirosa tchau gente fica com Deus fique na santa paz tchau